o texto. Deixa eu ver aqui. Colocar. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui para poder a gente tentar compartilhar a tela. Deixa eu separar ali. Bom dia! Eu sei. Bom dia, tudo bom? Tudo tinha e com você. Tudo bem. Graças a Deus, Mariana. Amém. Tudo certinho. Amém. Tia. Você vai fazer a correção daquele texto. Quê? Nós iremos fazer a correção daquele texto, tá bom? Tá, tá bom, eu fiz. Tá. Só vou andar aqui um minutinho só. Bom dia! Bom dia! Só um instantinho. Tinha, peraí. Vou tirar o som aqui. Vamos lá. O que é isso? Não é? Ficou assim, gente? Ela tá clara, estranha Olha, eu vou sair e vou entrar de novo Peraí Tia, é só um minuto que eu vou botar o fone, tá? Que tá um barulho de obra aqui atrás Tá bom Tá um tempo Travou todo mundo aqui pra mim Tá virando, virando Pronto, tia, eu consegui Tá Me levei um pouco daquele barulho Tá bom A tela Oi, tia Tô uma leve propagandazinha minha Só queria falar que domingo eu vou cantar na minha igreja Quem quiser ir, pode ir, tá bom? Faz novo, entendi nada Domingo agora, dia 14 Eu vou cantar na minha igreja Quem quiser ir, pode ir Mas eu não sei qual igreja é Domingo é carnaval Vamos viajar Tá bom Melhor lugar do que igreja não tem Mariana, onde que é igreja? Mas eu vou viajar Calma, tô passando o chat Cadê a tia? Cadê a tia, gente? Na hora que eu entro Na hora que eu entro Eu já fico ouvindo o Breno gritar Não, na hora que eu entro Apenha que eu não vou fazer Não, na hora que eu entro Não, na hora que eu entro Não, na hora que eu entro Canta aí, Mariana Espera aí, eu vou colocar Não há funcionado aqui Pressiona Ela saiu e vai entrar de novo Ela saiu e vai entrar de novo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pelo amor de Deus Chega de bom dia O microfone tá desligado Quê? É Estão conseguindo me ver agora, né? O que que acontece? Na hora que eu fui compartilhar aqui Aí travou Ficou tudo branco Eu não consegui Ô tia Rapidinho Deixa eu só fazer uma mini propaganda Rapidinho Domingo Domingo Obrigada pelo convite Tá Tá bom tia É domingo agora Dia 14 Ó Vamos lá Vou colocar aqui Tá bom Muito obrigada Perfeito Perfeito Olha só Então vamos nós Oi? Então vamos lá Eu vou beber água Eu vou ficar calado Eu vou ficar calado Eu vou ficar calado Eu vou ficar calado Eu vou acantar Para carregar Tá Tivemos aí Intervalozinho Para beber uma água E ir ao banheiro Estou em uma garrafinha Aí do lado de vocês Mais prático A minha está na geladeira Perto do meu quarto Hum Tá ótimo Ô tia Você pegou Passando o endereço da igreja? Vou pegar Vou pegar aqui Deixa eu só ler aqui Que eu vou olhar E vamos lá Deixa eu colar Tá bom Vou olhar Pode deixar Ó Deixa eu escolher aqui Alguém para ler o texto Ou vocês Se disponibilizam a ler Eu? Eu, Breno Lima Vou colocar Mariana Já que Mariana Não vai cantar Aqui vai cantar Só domingo Eu vou pedir que Mariana Leia o texto para a gente Vai lá Mariana Tia, mas o Breno Pediu para ler Tá bom, ó tia Como eu copiei do print O print estava muito ruim E tinha muitas palavras Que eu não conheço Não sei se acerta Essas palavras Porque meu pai Acordou o meu print Ficou muito ruim Tá bom Você lê Que a gente vai corrigindo Se tiver alguma coisa aqui Tá bom? Pode ser? Tá bom Então tá ótimo Essas palavras que eu não conheço Tá Tá Os animais também são curiosos? Sim E essa característica Desempenha Um papel importante Em sua sobrevivência A combinação Entre curiosidade E coragem Pode levar um animal A morte Ou revelar algo novo Que melhore Sua qualidade de vida Um pássaro Curioso Por exemplo Decide promover Uma nova... Não Decide provar É isso? Por exemplo... Ah, pra mim tá lá Prover É provar Não, é provar Então tá Isso, vamos lá Os animais que têm curiosidade É chamado de explorador Como os chatos Os cães E os primatas Ok Perfeito Aí colocamos assim Desculpa pelos erros Não tem problema Estamos aqui para errar E acertar Faz parte da vida Tá bom? Ó Exato Oi? Eu falei tá bom Acho que alguém falou beleza Não sei quem Isso aí, perfeito Eu falei exato Não é, é errando que a gente aprende Tá? Sublinho substantivo presente no título do texto É perfeito na vida É, é isso mesmo Ó Os animais Sublinho substantivo é animais Os animais também são curiosos Qual é o substantivo? Animais 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 Isso Perfeito Animais Vou colocar aqui um R Tá certinho Tá E vou escrever animais Perfeito Escreva no título A senhora tá apresentando o título? Estou Ué, mas pra mim não tá aparecendo não, tia Só uma certificada pra falar Você deve tá fixada em alguma tela Fica fixada na tia Então tira da tia É Agora ficou tudo preto Foi, foi, foi Ah, legal Beleza, então Tá ótimo Então Escreva o plural do substantivo no papel Aí eu quero que você escreva o papel 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 O que escreve? P-A-P-E-S E tem um acento? Absoluto Ah Papel Desse Isso Desse ficou assim Deixa eu ver Papel Tá certo 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 Perfeito Certo Ô tia, você botou um acento aí, ó Essa aí eu vou fazer um acento Mas tem um acento aqui, ó Papel Tem um acento Isso Tom aqui aberto Depois eu boto Tá O substantivo abstrato Coragem Exprime Coragem Aqui esse coragem Ele vai expressar o quê? Sentimento Uma qualidade Sentimento Uma qualidade É Qualidade Uma qualidade Uma qualidade Identifique no texto o substantivo empregado no diminutivo E aí? Frutinha 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 Agora pra mim no slide só tá aparecendo o texto Sumiu Não, mas eu vou voltar com ele pra cá Calma que eu só tô louvando Ó Frutinha Frutinha Que bonitinha a frutinha Olha que fofa Ela é muito engraçada, gente Eu gosto de ser fofinha Ela é frutinha E eu também gosto de ser irmã mais nova de Nath E irmã mais velha de Manuela É bom Sim A combinação entre curiosidade e coragem pode levar o animal à morte O núcleo do sujeito é o substantivo lembrando a gente Combinação 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 Calma aí, gente, deixa eu pegar uma borracha que eu vou ter coragem É curiosidade e coragem Eu errei Posso falar? Posso falar? Aqui pra mim O que que é o núcleo do sujeito? Quem é O que que a gente Como a gente define o núcleo do sujeito? Primeiro Para ser sujeito Tem que praticar a oração Tem que praticar a oração Aquela pessoa que eu vou De quem eu vou falar no texto Na frase, na oração Aí eu vou falar assim Um exemplo, tá? Mariana Cantará no domingo Mariana 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 cantará no domingo Quem é que vai cantar no domingo? Mariana Mariana Então eu tenho o sujeito, a pessoa Isso Se eu falo pra vocês assim, olhem Deixa eu ver o rostinho Os alunos Quem é que são Reto? Eu falo assim Os alunos Os alunos do sétimo Se eu falo Os alunos do sétimo ano São muito espertos Aí eu falo pra vocês assim Quem é que são espertos? Quero saber quem é Os alunos Os alunos Os alunos Os alunos Sétimo ano O sétimo ano Você tinha falado Vamos desligar o microfone Breno, Mariana Mariana E Juliana Por favor Breno, Mariana Desligando o microfone Nathalie Ok Muito obrigada Tia, eu não entendi Repetindo Eu falo assim Vou falar de novo Vou explicar Olha só Se eu falo pra vocês assim Eu só estou dando um exemplo Que é para vocês Se situarem Tá? Eu falo assim Os alunos do sétimo ano São muito espertos Quem é que vai ser esperto? Quem são os espertos? Os alunos Os alunos Os alunos do sétimo ano Os alunos do sétimo ano Tudo isso é o nosso jeito Ok? Beleza? Aí eu falo assim Dentro de os alunos do sétimo ano Quem é que é mais importante? Quem é mais importante? Qual palavra aí é mais importante? Alunos Alunos Oi, alunos do sétimo ano Alunos Alunos Muito bem Alunos Então significa que alunos É o núcleo do sujeito Alunos é o núcleo do sujeito Perfeito? Beleza, gente? Perfeito Tranquilo, né? Alunos E alunos é o núcleo do sujeito Ok? Então alunos é o núcleo do sujeito E alunos é o substantivo Correto? Tranquilo? Tranquilo Então vamos lá Voltando para o nosso texto Deixa eu achá-lo Então diz assim Nessa frase A combinação entre curiosidade e coragem Pode levar o animal à morte O núcleo do sujeito é o substantivo Combinação Combinação Para eu descobrir o núcleo Eu tiro as palavras Para ver aquela que Para ver, né? Qual é que vai ser mais necessária Aquela que vai me fazer mais falta Essa palavra que vai me fazer mais falta Significa o núcleo do sujeito Tá? Então se eu tiro O A Não interfere Por que o A não vai interferir muito? Porque o A é um artigo Ele serve como termo acessório Que vocês irão estudar esse ano também É um termo que vai acompanhar Tá? Se eu tiro Entre Entre que é uma preposição Não é necessária Não é? É Se eu tiro curiosidade Se eu tiro coragem Dentro do sujeito Tá? Mas se eu tiro combinação Muda completamente o meu Sujeito aqui O sujeito vai ficar sem sentido Ó Quem pode levar o animal à morte? A combinação entre curiosidade e coragem Se eu tiro combinação Se eu tiro combinação e falo pra vocês A entre curiosidade e coragem Tem sentido? Se eu tiro isso aqui Não Não tem Então significa que é um núcleo do sujeito A palavra que é mais importante no sujeito É combinação Então vamos colocar um X aqui Ok? O ser humano também leva à morte? Oi? O ser humano também leva à morte? O ser humano leva à morte? É Repende, né? Repende da situação, né? Tem seres humanos Só com a morte da pessoa, né? De outra pessoa Repende Vamos lá Observe os substantivos neste fragmento do texto Como os ratos, os cães e os primatos Esses substantivos nomeiam seres da mesma espécie Nesse caso, eles são chamados de substantivos Comuns 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 Aí vamos lá Diferenciando aqui, ó O que é o substantivo comum? É aquele que vai dar nomes aos seres Da mesma espécie Substantivos nomeiam seres da mesma espécie Nesse caso, eles são chamados de Substantivos comuns Né? Substantivo coletivo É quando eu me refiro a um grupo É... Da mesma espécie Então vamos lá Um grupo de... Um conjunto de... De peixes Eu vou ter um coletivo Eu vou chamar de quê? O coletivo de... Isso Cardume Agora o substantivo composto O substantivo composto é aquele substantivo Que eu tenho duas palavras ou mais Tipo guarda-chuva Isso, guarda-chuva Pé de moleque É... O que é mais? Roda-gigante Couve-flor São duas palavras Dois substantivos Arco-íris 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 Alguém falou alguma coisa? Roda-gigante É Roda-gigante Tudo aí Giração Passa tempo Bolacha Passa tempo E são palavras compostas por dois radicais Vocês depois vão rever isso aí também Tá? Aí vamos lá Tem coisa aqui, ó Classifique essas palavras sublinhadas como artigo, substantivo, adjetivo ou verbo As pessoas chegarem Pessoas aqui vai ser o quê? Pessoas É um artigo É um substantivo É um substantivo 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 Eu vou ter artigo Mariana, você vai me deixar surda Eu também Olha o silêncio, Mariana Mariana, Mariana O substantivo E se eu falo assim A aluna estudava português Ele estudava Verbo Verbo Isso aí Isso aí Verbo Olá O meu amigo é leal Artigo 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 Peraí O meu amigo O artigo Definito Soveu Verbo 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 E amarelo Adjetivo 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 Isso Por quê? Porque está Porque está Dando uma característica Está qualificando Caracterizando Casas Né? E esse A com o H aqui É o quê? Verbo 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 Muito bem E o professor acredita na sua capacidade Professor acredita na sua capacidade Verbo 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 Perfeito Verbo 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 Acreditar Isso Isso aí E ideia A ideia Começa Substantível 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 Isso Ok Essa Errei E o outro é perno E o outro é artigo Não, é adjetivo 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 Somos felizes Felizes é uma qualidade Uma característica Então é um adjetivo E quais melhores conquistas Bem com o estudo Artigo Quais? Artigo Muito bem Beleza, gente? Certinho? Sim Certinho Eu errei algumas coisas Eu errei duas coisas Então vamos Um momento Corrigir Consertar E me dizer Todas em todas Ainda com essas questões Mesmas Eu Corrigir Tá Vamos lá Voltando aqui Nessa número Um aqui Essa aqui Do número O verbo O verbo O verbo É o Wise Ou é o Chegaram Que eu posso Flexionar E Condular Isso Isso Então Então Chegaram Para o Coloca assim Aí vem aqui E coloca Verbo Tá Ó Eu não vou nem Colocar negrito Eu vou colocar Também sublinhado Para ficar bem Igualzinho Ah Tia Para pôr Substantivo Verbo Os dois Isso Isso Estou fazendo Essas aqui Com você A gente não Precisa copiar Outras Eu vou aproveitar Essas aqui E vou fazer Para ver Se vocês Estão Lembrando Isso Copia Sublinhas Chegaram E copia Do lado Aqui Substantivo Verbo Ó Sublinhas Palavras Chegaram Aqui Aí na frase Que você tem Sublinhas Chegaram Tá bom Aqui ó Aí Não é Para copiar A frase De novo Não Nessa frase Que já está aí Você volta E coloca Sublinhas Chegaram Eu quero saber O que que chegaram A que classe gramatical Pertence Pertence É o Verbo Assim a gente vai fazer Tá Certinho Posso ir Para o número dois Pode Posso Posso Breno Lima Mariana E Nathalie Desligam O microfone Breno Santana Agora vamos lá Número dois Aqui ó Sublinha A palavra A A A Aqui ó A de aluna Aliás A Antes de aluna Ok Ai senhor Que eu fiz É só o A A puro Tá O A maiúsculo Aquele que começa A frase Artigo Qual é Artigo Qual é a classe gramatical Que pertence Esse A Artigo 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 Definido Artigo Definido Qual é a diferença De artigo Definido Para o Indefinido O Artigo Definido A O O Artigo Indefinido Um Uma Uns Um Perfeito Mas eu quero saber o seguinte Um Vai Estar Definindo O Substantivo E o Outro Deixa Né Meio que No suspense Um Mas esse um Pode ser Qual Qual Exatamente Já o Definido Ele vai Diretamente A uma Pessoa Sim Isso E o Definido Ele vai Direto Ele vai Direcionar Quem é o Aluno O Indefinido Eu não Sei Por isso Que o nome Indefinido Tá Voltando Aqui ó Na número 3 O meu amigo É Legal E aí Eu vou pedir Que vocês Sublinem A palavra É E aí Esse é Pertence A parte gramatical Acha Ou tem Certeza Eu tenho Certeza Tem Certeza Vocês Estão Bons Então O É É verbo E pertence A que verbo Qual é o verbo Ser Isso Verbo Ser Muito bom Muito Espertos Vocês Existem Muitas Casas Amarelas Aqui Eu vou Querer Mais Já que Vocês Estão Espertos Eu vou Explorar Vocês Um Pouquinho Existem Existem Né E Aí Eu vou Colocar Também Casas Ó Sublinho Aí Eu vou Lá Para não Confundir A cabecinha De vocês Eu vou Colocar Assim Existem Né Se não Pode achar Que existem É Adjetivo E Né Como Eu fui Colocando Sempre Assim Eu vou Até Fazer Isso Aqui Também Porque Vai Ficar Gravado Depois Podem Se Confundir Se não Copiarem Agora Então Vou Dar Consertar Assim Para não Ficar Ruim Para Quem Não For Fazer Agora Aqui Está Na Sequência Mas Quando Eu Coloquei A Artigo Verbo Ser Verbo Existem Então Existem Vai Ser O Que É Que Classe Gramatical Pertence Essa Palavra Aos Verbos Verbos Perfeito Então É um Verbo E A palavra Casas Ó Substantivo 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 Perfeito Aqui Ó É Deixa Já que Eu estou Falando Só disso Eu vou Colocar Quando Eu falar De preposição Eu volto Quando Eu falar De preposição Eu Falo Desse Naio E Cadeiras Substantivo 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 Perfeito Aí eu não coloquei entre parênteses Nenhum nome aqui Porque está na sequência Tá bom? Então Aqui Esse aqui eu vou colocar O Vocês vão sublinhar O E também vão sublinhar A palavra Professor Ok Então vamos lá Calma aí professor Não Estou só colocando aqui Já vou Estirando Professor Ah Nem vou colocar professor É Deixa Assim Está escrito Professor é o que? Sublizantivo 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 Uhum Perfeito E o Artigo 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 Que artigo é esse Criança? Definido 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 Muito bem Vocês são trevas Hein? Muito bom Aqui eu quero Só a palavra Começa Eu tenho o número 8 Para corrigir Que foi para casa Estou aqui Estou nele Estou aqui o 8 Ah sim Esse aqui de baixo Vou corrigir Está tempo Tranquilo Substantivo Ideia E começa Começa Vai ser o que? Substantivo Substantivo Não Verbo 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 Começa É verbo Eu começo Tu começa Ele começa Então é verbo Verbo Começar Ah Eu vou ter o substantivo É Perfeito Aqui Somos Vamos a verbo E verbo o que é mesmo? Verbo Ser 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 Verbo ser Perfeito Aqui eu quero Conquista Conquistas E também quero Pane Vem E acabou ficando Vem gente Como é que eu vou separar Isso aqui Peraí Vamos lá Então aqui eu tenho Conquistas Pertence a que classe gramatical? Verbo Hã? Artigo 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 A é artigo Já tava lá Carabéns Tá atrapalhando Conquistas É de conquistar É de conquistar Não é Não Tá Mas olha só Se eu conquistei Aí seria conquistar Verbo Ah então é substantivo Ah isso Artigo 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 Conquistas Aí conquistas É substantivo Tá Quem falou que era verbo Vamos prestar atenção aqui comigo Ó Se fosse assim Vem de conquistar Sim Mas eu tenho É Essa palavra Ela tanto pode servir aqui como Como substantivo Como verbo Né Mas nesse meu caso É Vai ser sempre substantivo Não tem como não ser Tá Substantivo comum Eu entendi que você falou Quem ficou com essa dúvida aí Porque Ah vem do verbo conquistar Sim Mas Conquistar Ó Eu conquisto Do conquistas Ó Eu conquisto Do conquistas Né Ó Vermeiria como segunda pessoa Do singular Verbo conquistar Né Mas Aqui ele está funcionando Como substantivo Ele aparece como nome As melhores conquistas Quem é o verbo que aparece aqui? O bem Ó Vem que é o verbo Tá bom? Certo? Perfeito? Certo Perfeito Então tá Aqui a gente fecha essa parte De substantivo Artivos e verbos Eu ainda vou colocar Revisão Essa semana Continuando a falar sobre isso Tá? Mas aí É mais específico Tá ok? Já tá até pronto aí pra amanhã Então vamos lá Vamos analisar as duas frases da baixo Isso aqui Eu desenho um pão em meu caderno Eu fiz um desenho em meu caderno Essa situação aqui É parecida com a De conquistas Que é um verbo Né? Que pode ser um verbo Como pode ser um substantivo Aí eu peço A palavra destacada É da mesma classe gramatical Nas duas frases Ambas são os substantivos Ambas são verbos São adjetivos São o quê? Quando eu falo Eu desenho um pão em meu caderno Essa palavra aqui Que está destacada Ela pertence a que classe gramatical? Substantivo É? Não É verbo Verbo de desenhar Verbo de desenhar Isso aí Perfeito E quando eu falo assim Eu fiz um desenho em meu caderno Substantivo Porque foi passado Você já fez Não Não Desenho É passado Nem é passado É presente Eu desenho o pão em meu caderno Desenho Eu fiz um desenho em meu caderno Aqui Esse desenho Não é mais Verbo Funciona como um substantivo Quem fez Ó O fiz aqui que é o verbo Tá? Certo? Então vamos lá Então vamos colocar Pertence a mesma classe gramatical? É da mesma classe? Não Eu vou tirar essas linhas Para eu conseguir escrever Eu vou colocar assim R de resposta Não São Vou colocar assim A primeira É um verbo Coloca assim Dezinha E a segunda É um substantivo É um substantivo Colocar até aqui assim Ao invés de uma vírgula Eu vou colocar um ponto Não A primeira É um verbo Desenhar E a segunda É um substantivo Ok? Poderia também Colocar assim Não Pode permanecer assim Eu estou só colocando O que poderia ser De outra forma A resposta Não Pois A primeira É um verbo E a segunda Um substantivo Tá? É uma outra forma De responder Quando justifica Pede para justificar Vocês vão justificar Com as palavras De vocês Sendo que O que não pode ser Diferente aqui De forma alguma É dizer que O verbo Que essa palavra aqui Da primeira oração Da primeira frase Pertença Venha pertencer A uma outra classe gramatical Diferente do verbo Tá? E da segunda Venha pertencer A outra classe gramatical Diferente de um substantivo Essas duas coisas Elas têm que ser O que não está Iguais Certinho É isso aqui Agora A forma que vocês Vão colocar Justificando isso Aí vocês Coloquem Da maneira Que achar Mais interessante Que achar melhor Tá bom? Que não pode Ser diferente Dizer que a primeira É um substante Que a primeira É um verbo E que a segunda É um substantivo Isso não pode mudar A forma que vai escrever É com as palavras De vocês Tá? Então vamos lá Tem algumas pessoas Que têm a câmera Ligada Quero ver o rostinho De vocês Breno Juliana Deixa eu fazer a chamada Eu não fiz Porque está quase Terminando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alexandra Tá aí? Vamos lá Vamos lá Alexandra 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 Chamada Dona Beatriz Botou no chat Ah, então tá legal Tô conseguindo Dona Beatriz Breno Santana Breno Lima Tô presente 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 Tô fazendo Tô olhando aqui Tô chamando Pelos contatos Tá? Fica tranquila Se eu não achar aqui Eu pergunto Tá bom? Tô presente Tá Tá bom Giovana Está Tô presente Tô presente Professora Isabela Tá ok Tá ok Não, eu tô vendo aqui João Juliana Juliana ality Failonium Marinha Pernanda Obrigado. A net caiu. Alô, me está me escutando? Eu tinha botado uma presença. E a Esmin, está aí? Alô, me está me escutando? Eu tinha botado uma presença. Oi? Botou minha presença? E a Esmin? Estou colocando. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem não chamei aqui. João Pedro, está aí? João Pedro? Não? Eu estou aqui, professor. Ah, tá. Você chamou Zinho? Eu sou o Felipe. Presente. Ah, tá. Presente. Isso, né? Marinho, você chamou Zinho, Matheus Felipe? Estou. Oi, eu vi lá. Matheus Felipe está aí. Depois, Rissens. Rissens. Está aí? Hein? Rissens. E Thiago da Silva? Thiago da Silva? Não, né? Gente, olha só. Prestem atenção. Você... Professora, tem a... Oi? Tia, você não me chamou. Eu chamei, meu amor. Eu vim aqui chamar. Quem eu não chamei, porque eu vi na lista. Está certo? Está. Está. Já fiz a chamada. Quem eu não chamei é porque eu vi na lista. Isaac, eu vi. Está bom? Deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar com vocês. A tia vai encerrar aqui, tá? A gravação. Vou interromper. Vou entrar com a meia-lum de novo. Amanhã a gente vai ter mais...